Fala galera, beleza? Aqui é o Sandro, você aqui no canal em análise e hoje vocês podem ver que eu não estou nem no meu cenário habitual não vou nem editar esse vídeo aqui só para trazer essa notícia para vocês, tá? Se você aí tem um Xiaomi versão chinesa, não atualiza para a versão da MIUI 12.5 porque senão você vai perder os serviços Google, beleza? Isso está acontecendo com várias pessoas que atualizaram e tem versão chinesa quem tem versão global a princípio não está sendo afetada por essa mudança, parece que vai continuar tudo a mesma coisa, tá? A Xiaomi divulgou lá no fórum oficial dela falando sobre essas questões ainda não se sabe exatamente por que está sendo feito isso a princípio parece não ter a ver, não ter relação direta com o que está acontecendo aí com a Xiaomi na lista negra lá dos Estados Unidos até porque isso aí vai dar pano para manga ainda, possivelmente pode ser revertido mas a Xiaomi por algum motivo que a gente ainda não sabe está fazendo isso com seus aparelhos que são versão chinesa, tá? Parece que ela quer que a versão chinesa dos seus aparelhos fiquem só na China e a versão global continua normal para o resto do mundo então não atualiza o seu aparelho se você tiver uma versão chinesa ainda que esse aparelho versão chinesa tenha uma ROM global, tá? Muitas vezes acontece isso, a gente adquire aí um aparelho versão chinesa da Xiaomi só que ele vem com a versão global instalada só que se você instalar nesse aparelho a nova MIUI 12.5 ele vai voltar para a versão chinesa e você vai perder os seus serviços Google, tá? Então você vai ter uma dor de cabeça espera aí, o ideal é que você não atualize para 12.5 de qualquer maneira, dá uma segurada aí tenta segurar essa ansiedade mas o problema está acontecendo principalmente aí com quem tem a versão chinesa quem tem a versão global não está sendo afetado com isso, beleza? Então fica aqui esse recado então se lembra aí de não atualizar segura o freio de mão aí espera até a gente entender o que está acontecendo direito para que você aí sim possa fazer essa atualização com tranquilidade, beleza? mas é o que eu falei, versão chinesa não atualiza jamais versão global já tem pessoas que atualizaram não estão tendo nenhum tipo de problema mas fica aqui a dica para você já dar uma freada aí na sua ansiedade, beleza? Então a gente vai ficando por aqui já deixa o like aí se curtiu o vídeo e se inscreve aqui no canal se você não for inscrito me segue lá no Instagram também que eu estou sempre colocando coisas bem bacanas lá para a gente poder bater um papo, valeu? Então até mais!